Oh glória a Deus, mais uma live da fé. Segunda a segunda-feira nós temos o encontro marcado, não é só eu não. Jesus, eu e você. Pode ter certeza disso. Sabe, irmãos, meio-dia é um horário tão difícil, tão difícil. Meio-dia é o horário que o filho vai para o colégio, a criança vai para a escola, né? Meio-dia é o horário que você está na correria preparando o almoço. Meio-dia é o horário. Quando você bate o olho no relógio e vê meio-dia, muita coisa que não aconteceu até meio-dia na tua cabeça não vai acontecer mais. É ou não é, irmã? Porque a gente fica esperando. Não, vai acontecer na parte da manhã, vai acontecer na parte da manhã. Chegou meio disso, já significa amanhã, já se foi. E se não aconteceu até agora, não acontece mais. Aí você fica naquilo. Ah, já era, não vai dar certo. Não, não vou me chamar para trabalhar. Com certeza não. Ah, não, com certeza o advogado foi lá hoje de manhã e já descobriu que minha causa na justiça vai demorar muito para sair. Ah, já sei, minha aposentadoria não vai sair. Porque eu tenho certeza que a resposta era até meio-dia. Calma, calma. Deus vai falar com você agora, nesta início de tarde. Não vou dizer nesta tarde não, que nós estamos iniciando. Meio-dia, metade do dia. Quanta coisa ruim se levantou no seu caminho. Não é só no seu não. No meu também. Significa que acabou? Significa que não vai dar mais certo? Para o diabo, ele quer pôr isso na nossa cabeça. Olha, acabou. Não deu agora, não vai dar mais. Mentira do diabo. Calma. Deus tem uma palavra para você. Já vai entrando, faz o seguinte. Entra nesta live. Talvez você esteja pela primeira vez. Você disse, Deus, eu queria tanto ouvir uma resposta. E daí você está ali no YouTube, passando, passando. De repente, Deus colocou esse canal no seu caminho. Canal da Live da Fé. Para quem não sabe, eu sou a missionária Miriam Souza. Mas você não precisa me reconhecer. Você precisa reconhecer o diretor desta live. Quem é a missionária? Jesus. É ele que precisa ser reconhecido aqui. Adorado. É ele, Jesus. E aí você chegou aqui. Fica aí. Não sai. Deus vai falar contigo. Foi o Senhor que te trouxe aqui. Já vai lá no canal. Se inscreva nesse canal aqui. Assim que você se inscrever, já escreva nos comentários, missionária. É minha primeira vez e eu já me inscrevi. Vai chegar aqui no meu celular. Eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Tá bom? Então se inscreva no canal. Essa palavra vai falar contigo poderosamente. Por isso Deus te trouxe aqui. Você que já é do canal da Live da Fé. Você dá o seu like. Você também que se inscreveu. Dá o seu like aí. Que é muito importante para o YouTube compartilhar esse vídeo. Dá o seu like. Vai nos comentários. Coloque seu pedido de oração. Escreva aí o que deu errado para você até agora. Metade do dia. O que deu errado. Deus vai falar contigo. E compartilhe com três pessoas. No mínimo. Três pessoas. Compartilhe. Tá bom? Vai ser bênção para a tua vida. Em nome do Senhor. Jesus. Pronto. Já fez tudo isso? Ouça o que Deus vai falar. Abra sua Bíblia comigo. Jeremias 1. Versículo 19. Jeremias 1, 19. Você sabia que para o cristão. Mas é para o cristão. Viu meu irmão? Não é para qualquer um. Não é para aquele que diz que é cristão. Não é para aquele que diz que é crente. Não. Para o cristão. Para o justo. Tudo é mais difícil. Tudo é mais complicado. Pode observar. Às vezes você quer fazer um curso. Como a irmã Daniela Luísa. Está preparando para fazer um curso. Irmão. Já tem meses. Viu? Tudo preparadinho. Lá vem o professor. A pessoa que vai dar o curso. Vamos ter que mudar isso. Vamos ter que mudar aquilo. Se fosse um ímpio. Já tinha feito o curso. Outra coisa. Vai dar entrada na aposentadoria. Você que é justo. Você que serve ao Senhor. Vai. Vai dar entrada na aposentadoria. Tudo é com dificuldade. Minha irmã. Eu não vou ficar falando aqui. Que eu vou ficar essa live toda falando. Tudo dá errado. Vai procurar um emprego. Você distribui dez currículos na mesma empresa. E está ali. O ímpio do seu lado. Que distribui o currículo no mesmo dia que você. Já foi chamado para trabalhar. E você já foi? Ainda não missionária. Porque é justo. Todo aquele que serve ao Senhor. Vai enfrentar barreiras. Vai enfrentar batalhas. Vai enfrentar guerra. É para desistir? É para desistir quando acontece isso? Jeremias 1, 19. Eita Deus. Que cabelinho chato. Olha só. Pelejarão. Olha só que coisa linda. Pelejarão contra ti. Mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo. Diz o Senhor. Para ti livrar. Olha só que coisa linda isso aqui. A palavra de Deus não está dizendo assim. Olha. Você que me serve. O Senhor falando. Talvez vão pelejar contra você. Talvez vão se levantar contra você. Talvez a porta não vai abrir. Talvez. Aposentadoria não vai sair. Talvez a cura não vai chegar. Não. Ele não está dizendo isso. Talvez. Talvez. Ele não está dizendo. Talvez vão prevalecer. Ele está afirmando. Prevalecerão. Você está entendendo o que está dizendo aqui? Ou melhor. Pelejarão. Mas aí vem a seguinte palavra. Não prevalecerão. Ele não está dizendo. Talvez vão pelejar. Talvez vão levantar. Talvez o diabo vai tentar de tudo para te parar. Não. Ele está dizendo. Vão pelejar sim. O diabo vai se levantar sim. A porta vai fechar. Sim. A enfermidade vai chegar. O documento. A causa na justiça. Vai ficar difícil. Sim. Você está entendendo o que Deus está dizendo hoje para você? Que chegou aqui dizendo. Deus. Será que é só comigo que isso acontece? Não. Não é só com você não. É com todos aqueles que são fiéis ao Senhor. É com todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. O inferno se levanta. É por isso essa luta que você que está chegando aqui está enfrentando. É por isso esse levante. Esse ataque de Satanás contra a tua vida. É exatamente. Estão pelejando porque você é servo do Deus. Vivo. E o inferno é incomodado todos os dias. Ei minha irmã. Sabe por que o diabo se levanta contra a tua vida? Porque cada dia que você põe joelho no chão incomoda o inferno. Cada dia que você põe joelho no chão. O diabo vai se manifestar. Vai se levantar. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Vai se levantar. Vai pelejar. Mas tem uma afirmação aqui poderosa para a vida dos servos de Deus. Deus não prevalecerá. Sabe o que Deus está dizendo? Deus não está dizendo, olha, talvez eles não se levantem. Deus está afirmando. Vai se levantar sim contra a tua vida. Vão tentar te fazer parar sim. Vão lançar palavras de desânimo no seu ouvido sim. Pessoas serão usadas por Satanás para tentar te fazer parar na sua caminhada. Mas você não vai parar. Viu? Todos os ataques do diabo contra a tua vida não prevalecerá. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você hoje? Minha irmã, não é só contra você o levante. O que mais me chama a atenção é que quando Jesus já estava pronto ali para partir desse mundo, Jesus deu um recado para os discípulos. Ei, no mundo vocês terão aflição, viu? Não está pensando vocês que porque vocês me seguem que não vão passar por lutas. Jesus estava dizendo, ó, no mundo você vai ter luta. No mundo você vai ser perseguido. No mundo você vai ser caluniado. No mundo tudo vai ser difícil para você. Mas Jesus não diz, olha, se vocês quiserem desanimar, podem desanimar. Jesus diz, tende bom ânimo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não se preocupe com os ataques do inferno. Eu já venci o mundo. Eu já venci na cruz do Calvário a tua enfermidade. Eu já venci na cruz do Calvário os ataques contra a tua vida. Eu já venci na cruz do Calvário tudo aquilo que vai se levantar no seu caminho. Tem de bom ânimo. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai recuar. Você não vai voltar atrás. Você está entendendo o que Deus te trouxe aqui para dizer hoje? Vamos pelejar, minha irmã. Esteja com os lombos preparado. Vai ser grande a fúria do diabo. Mas o Senhor, ele te garante a vitória. Você está entendendo? Você não vai parar não, minha irmã. Você não vai desistir. E tudo que o inferno tem feito para tentar te barrar, é como a palavra de Deus está dizendo. No mundo você vai ter luta. No mundo você vai ter aflição. Mas você não pode desistir, não. Você precisa ter bom ânimo. Porque eu já venci o mundo. É Jesus falando isso, minha irmã. Não é qualquer pessoa. Não é um discípulo. Não é um apóstolo falando isso. É Jesus. Aquele que te deu a vitória na cruz. Aquele que morreu. Talvez quando deu o último suspiro. A Bíblia não fala. Mas talvez quando fez isso aqui, ó. E morreu. Teve até festa no inferno. Vencemos o Filho de Deus. Está vendo? Eu não falei para vocês que valia a pena a gente insistir. Que ele ia morrer. Morreu, ó. Mas a Bíblia é tão poderosa, minha irmã. A vitória estava no terceiro dia reservada. No terceiro dia. Jesus ressuscitou. Com muito mais poder. E muito mais glória do que antes. Só para te dar vitória, minha irmã. Você está parando. Parou para pensar. Que mesmo você se sentindo pecadora. Mesmo você sentindo uma pessoa que não merece tudo que você recebe de Jesus. Jesus morreu exatamente por nós. Pecadores. Pelo ladrão. Morreu pela prostituta. Morreu pela dútera. Morreu pelo marginal. Morreu pelo traficante. Morreu pelo drogado. Morreu. Foi por essas pessoas, minha irmã. Não morreu pelos bonzinhos. Morreu por aqueles que crucificaram ele. Tudo isso para que, missionária? Só para que hoje você pudesse entender. Pelejarão contra ti. Vão pelejar. Vão pelejar. Mas não vão prevalecer. Porque a vitória Deus já nos deu. Então se nos deu a vitória, somos mais do que vencedores. Está preparado para receber esta palavra que Deus trouxe para o teu coração? Está entendendo por que Jesus te trouxe aqui? Está entendendo por que Jesus fez você parar do nada aqui? Porque ele precisava te dar essa palavra de ânimo. Minha filha, eu estou contigo. Minha filha, você não está só nesse vale. Você não está só nessa situação. Receba esta palavra para a tua vida. Minha irmã, grande tem sido levante contra este canal. Pessoas que assistem todos os dias, mas torcem contra. Assistem para quê? Para ver se caiu, para ver se diminuiu, para ver se alguma coisa de ruim, não é de bom não. Está acontecendo naquele canal. Pode até pelejar contra este canal aqui. Mas não vão prevalecer. Porque o dono do canal, que é Jesus, já nos deu a vitória. Lá na cruz, já nos deu a vitória. Receba esta palavra para a tua vida, nesse momento. E nisso não, já passou. Parte da tarde já. O que ficou para trás, minha irmã? Não lembra mais. O que você vai guardar na tua mente é isso aqui. Pelejarão contra mim. Você vai dizer assim. Escreve aí nos comentários. Pelejarão contra mim. Pode escrever. Mas não prevalecerão. Repita comigo aqui. Você vai colocar o teu nome, tá bom? Repita comigo. Pelejarão contra eu, Miriam Souza. Mas não prevalecerão. Escreve nos comentários. Põe teu nome aí, ó. Ó, diabo. Pelejarão contra mim. Irmã Maria. Irmã Márcia. Irmã. Irmã Daniela. Irmã Lília. Mas não prevalecerão. Essa palavra é tua. Receba ela. Em nome de Jesus. Receba ela para a tua vida. Põe tua mão no teu coração. Já deu seu like? Já compartilhou essa like? Você está entendendo a importância do compartilhamento? Que pessoas que estão como você. Amigas tuas. Do teu zap. Poxa, bem que a minha amiga ontem ela conversou comigo. E ela falou isso e isso. Irmã, nunca passa o zap da missionária sem antes você passar o link da live. Você está entendendo? Porque eu recebo muito zap. Ai, fulano mandou eu te chamar no zap. Quem é? Perguntando para mim quem é. Não que eu queira ser reconhecida. Quer dizer, a pessoa não conhece o canal da live da fé. Nem sabe quem eu sou. Nem sabe o que o canal da live da fé faz. Você já passa o zap. Não. Eu autorizo vocês a passar meu zap. Depois de três links você passar para essa pessoa. Aí sim você passa o meu zap. Pelo menos a pessoa vai estar sabendo quem vai receber o chão grito de socorro dela. A pessoa é que... Eu falo assim, olha, qual o seu nome e cidade? Quem está falando? Que fulano me passou o seu número? Quem está falando? Pera aí, irmã. Para com isso, irmãos. Só passa o meu zap. Eu só autorizo passar o meu zap. Depois que você já tiver... Está dado no mínimo três links da live da fé e falado da live para essa pessoa. Porque pelo menos essa pessoa, ela vai ser tocada pelo Espírito Santo. E quando ela me chamar, ela vai chamar sabendo o que ela precisa. Ó, missionária, meu nome é tal. Tá bom? Em nome de Jesus. Põe tua mão no teu coração agora. Senhor, eu não sei onde essa live vai chegar. Eita! É forte isso aqui, ó. Eu não sei onde essa live vai chegar. Mas Deus disse assim, vai chegar no endereço certo. Olha só. Em nome de Jesus, pai. Eu não sei onde ela vai chegar. Mas tu tá enviando ela no endereço certo. Tá chegando ali. Na vida da pessoa que precisa ouvir essa palavra de ânimo que foi falado aqui. Palavra pra ela não desistir. Palavra pra ela não deixar de crer. Palavra pra ela parar de olhar pra situação. Parar de olhar pra circunstância. Parar de temer. Parar de querer desanimar. E olhar pra ti. Porque a tua palavra hoje foi palavra de vitória. Pelejarão contra ti. Mas não prevalecerão. Sabe o que significa? Pode se levantar contra a tua vida. Mas a vitória é tua no meu nome, diz o Senhor nesta tarde. Em nome de Jesus já entra com a tua providência. Eu não sei o que essa pessoa veio buscar. Senhor, talvez ela tá com uma causa na justiça. Uma aposentadoria que não sai. Um documento de uma casa, de um terreno, de um carro enrolado. Onde ela não consegue desenrolar pra vender. Senhor, entra, visita esta causa impossível nesta tarde. Em nome de Jesus, eu profetizo a vitória, minha irmã. Sobre a tua vida. Sobre a tua casa. Sobre os teus negócios. Sobre a tua saúde. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Toma aposta da sua vitória. Tá bom? Fica na paz do Senhor. Deus abençoe grandemente, ó. É muito, muito, muito importante. Eu não tô pedindo dinheiro. Isso aqui é de graça. Dê o seu like. Agora, se você sentir de ser membro. Irmãos, eu tô precisando de pessoas que queiram ser membro. Não de membros presenteados. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô precisando de pessoas que queiram ser membro. Será que 6,99 vai fazer falta pro teu salário? Será que vai fazer falta? Faça esse seu análise. Poxa, eu poderia ser membro e não sou. Pega o teu cartão de crédito. Existe um membro bronze que é 6,99. Existe um membro prata que você pode se tornar 29,99. E um membro ouro, 49,99. Se torna um apoiador. Irmão, se você se tornar membro daqui da Live da Fé. Você pode dizer, eu oferto na obra de Deus. Eu sou um ofertante da obra. Quero que você receba. Deus vai te honrar. Cem vezes mais. Receba. Fica na paz do Senhor.